Música Fala galera, belezinha? Hoje nós vamos fazer um voo aqui com a participação especial do nosso amigo Adão Robb, olha ele aí É nóis galera, beleza? Vim passear aqui na Bahia, na casa dos meus parentes E por conhecer seu destino, eu conheci o Caelhão aí do Zoom Drone E hoje vai rolar umas imagens bacanas, né Célio? Se Deus quiser, né? Isso aí, fica ligadinho, vai vir um vídeo top pra vocês aí É nóis, então já deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito Corta a letra aí pra gente tá fazendo sempre novos vídeos aí, né? Pro nosso hobby tá crescendo cada vez mais E é nóis É nóis, valeu galera! Música Fala galera! Nós estamos aqui, chegamos no local aqui, vamos procurar um lugar bacana pra filmar, né? Como vocês viram aí, estamos aqui hoje com a participação especial do nosso amigadão É nóis! O Itaú estava aqui também, auxiliando a gente Ó E olha o cenário que top aí, ó Bacana, né? Muito 10, hein? É isso aqui ou é isso aqui? Isso aqui é o rio Vazabarris É... Essas semanas choveu bastante aqui, né? Provavelmente ele deve estar bem cheio Vamos fazer aqui o rio aqui pra vocês aí Olha o top, hein? O maticão pra voar bolada aqui Olha o top, hein? Música 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 Olha aí, o que achamos? Caraca, olha esse, ó Sapo Ah, o bichinho é corajoso, né? Esse aqui é venenoso, ó Esse sapo aqui, essas células aqui são venenosas, ó Essas gândulaszinhas, ó É o sapo coruru, esse Dá um beijo nele aqui, certo? Música Ele é um príncipe Música 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 Bacana, né, galera? Música Música Eu nunca vi um sapo desse aqui, ó Inofensivo Esse é aquele sapo boi, não, né? Tô aparecendo até aquele cara, como é o nome dele? É o... Ah, cachoeira aí, ó Música 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 Tranquilo, esse Engraçado, porque ele parece uma pedra, né? E camufla, né? O rei das serpentes, filho O rei das serpentes O rei das serpentes O rei das serpentes, né? O rei das serpentes, né? O rei das serpentes, né? Música Aí tem que ter coragem, também Não tem coragem, não, meu Música Bicho, é bonito, bom Quando ele parece uma pele, homem Música 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 Ele é mole, hein? Troca ele na água ali É mole, ele? É mole, cara Não tem veneno, não, cara Tem medo? Troca ele na água ali, cara Eu sei lá, nunca peguei É? Ave Maria Troca ele na água ali pra ele nadar Você vai jogar, é? Não jogar, não Ele nada Ai, sério Quando ele começa a soltar um óleo, ó É uma defesa dele Ah Dizem que antigamente o pessoal, não sei se é verdade Quando eu era pequeno É, o pessoal falava muito que ele soltava tipo um veneno, né? No olho, né? Eles ficavam no olho, não sei É tipo isso, né? Mito É mito, né? Se ele souber a ilha, a gente não se comentava Mas pra mim, tá mito É... Às vezes a pessoa não sabe, né? Não tem muita inflamação Ó, vai lá pegadinho aqui Não tem nada Adão vai dar um banho no sapo aí, ó Cuidado aí, hein? Eita porra Tem mais pé, tá com um pedão, né? Tá lá dando um banho no sapo aí, ó Ele vai deixar a cachoeira. Olha a cachoeira. Caraca, bonita mesmo. Eu acho que era aquela que não escutava, lembra, pai? Barulho de água pro negrinho. Vamos fazer um clínico. O drone estratégico ele veio. Vai ser narrado, não vai. Eu acho que é bacana você me seguir. Com drone? Você tá com golos, né? Tô. Você consegue me ver melhor do que eu? Então eu vou mais ou menos aqui ou por causa da chuva, né? Eu vou ficar mais perto aqui, nesse caso... É, vai pra aquele chapado ali que vai até lá, não sei. Vamos descer lá embaixo pra ler. Só que a gente tem que ficar no lugar de estampado. Caso aconteça um retorno de ronda, o drone não tem entrevista. Vai ter uma árvore dessa direção, entendeu? Lá embaixo é liso, lá embaixo sem nada. Vai ter que ficar um bom mesmo. Música 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 O que vocês querem fazer? Vamos preparar as máquinas? Esquentou é pau. Vamos subir daqui, vamos preparar os drones aqui, as máquinas. Aí galera, hoje o nosso voo vai ser aqui com o Spark do Adão Robin e vamos aqui também com o Mavic. Meu drone aqui é o Gaspazinho. É bonito esse drone. É a primeira vez que eu vejo ele. Drone Vida. É top né? Cadê? Bota o Mavicão do lado dele aí. Só faltou o Van Zan aqui né cara? Rapaz, esse cenário aqui era um cenário ideal para o Van Zan. Tem uma cachoeira aqui, tem uns lugares aqui que eu acho que só ele consegue passar cara. Não, eu estava pensando, eu estou achando o KDJI, ela fez um drone exclusivo para o Van Zan. É cara, eu também acho cara. Porque não tem condição, o cara vai longe daquele drone. O cara faz coisas que... Ele tem uns lugares bem apertados que ele passa né mano? Tá doido cara. Olha os controlezinhos. Eu nunca tinha visto assim perto. É idêntico, só muda o LCDzinho aqui. É bonito. Ah e também aqui ó o cabinho. É esse aqui o cabinho do conector do celular. É praticamente é igual. É igual. Igualzinho. Olha o tamanho deles aqui das máquinas. Basta um pouquinho para a gente ir para a galera ver. Dá um pouco. Dá para ver? Não dá. Aí ó. Duas máquinas excelentes aí. Bacana. É um voo top pessoal. Uma batera aí. Já aproveita e vai deixando aquele like. Diretamente de Macaé para a Bahia. Que é a que? A destina né? É Paripiranga. Paripiranga. Olha o tamanho da bateria do Mavic e do Sparkzinho. Bacana né? Queria mandar um abração aí, aproveitar que eu deixo aqui seu amigo conceder. Para Carlinho Drone. Um parceiro cara. Drone Vida. Drone Jaú. Julinho. Me ajuda mais aí. Márcio Ema. Ih! Tem muita gente aí que é brother. Que é fechamento. Vanzan. Vanzan é o mestre né? Inclusive aí Vanzan. Senhor e senhores Drone. Para a gente ter a camisa para ele aí. Ele está tendo a honra de usar hoje aí. Marcão também do Bora Voar aí. A toda a galera aí. Um abraço. Sandro Drone também. É muita gente. Carlinhos Drones né? Como o Adão Robson falou aqui. Galera muito gente boa aí. Tá? É muita gente para a gente lembrar. Mas a gente quer deixar esse recado aqui. Que esse mundo do Drone né? Ele proporciona muitas amizades né? Que nem o Adão mora em Macaé. No Rio de Janeiro. E eu moro aqui na Bahia. E a gente teve essa oportunidade de se conhecer né? Primeira vez que a gente se encontra né? E graças a Deus vamos fazer um voo aqui. Para comemorar aqui a nossa amizade. E é graças a vocês que também a gente se inspira em todos vocês né? Principalmente Vanzan aí. Que todos nós que voa drone né? Se inspira nele né? Vanzan é um mestre da arte de voar. A gente nunca vai se cansar de falar disso. Conheço ele pessoalmente graças a Deus aí. Tem um carinho imenso para esse rapaz. Vanzan você é nota 10, nota 1000 cara. Continua assim sendo simples né? Da forma de se expressar com a gente. Cara eu sou seu fã. Tá? Agora vamos... Vai tá chovendo aqui. É isso aí galera. Vamos preparar aqui porque senão a chuva vai molhar os bichinhos aqui. Vai ter essa habilidade boa viu meu Deus? Cara que top. Sinceramente é a primeira vez que eu vejo esse parque cara. Voando de perto. Eu vou na frente e me segue. Você vai gravar. Eu vou na frente e me segue. Eu vou na frente e me segue. Pronto. Fui. Fui. Tá me vendo? Fui. 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 Fui pra cá. Fui. 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 Cada dez, hein? Olha só. Olha o Spark aí. Bacana, né, cara? Eu toco demais. Tá me vendo? Eu óbvio que você deu uma embaçada aqui porque tá um calor, cara. Aí eu dei uma embaçada aí. Você tá indo direto uma árvore aí na frente. Tem subido. É, pode dar uma subidinha. Cara, aí tá escuro, meu celular, hoje. Tá estranho. Meu óbvio embaçou aqui. Eu tô lá no poste lá já. É, nós estamos lá em silencio ali do mesmo. O bom, cara, é que tudo deve ser branco. É, dá pra ter uma visão nele. Não camufla no meio dos matos. Ó, vou subir e fazer aquele detalhe que o Vanzão fala. Pegar o... Você passou pra cima de mim. Eu tô parado, viu? Ah, tá parado? Tô. Então eu vou botar pra frente. Um pouquinho. Cara, agora eu não sei se é minha câmera ou a minha imagem ou é o óculos. Deve ser o sinal. É o sinal aqui, cara. Não, é porque o óculos tá embaçando. Acho que é por causa do calor. Eu tô parado aqui. Então eu vou voltar com ele agora, viu? Vamos pegar a cachoeira aqui. Pronto, eu vou fazer o giro aqui pra voltar. Tá vendo? Tá escurão aqui, pô. Ah, melhor o óculos aqui. Eu vou tentar no... Eu vou tentar aqui sem o óculos aqui. Você já tá perto da cachoeira? Ah, cadê? Eu tô vindo pra cá, pro lado da igrejinha. Eu tô vindo pra cá. É a cachoeira. Caraca, maluco. Você já tá perto da cachoeira? Eu tô nem sei nem onde colocou o máximo. Tá vendo? Eu tô me achando aqui. Você só tá vendo o... Eu vou fazer um girozinho pra você. Você só tá vendo o máximo. Eu tô aqui a parte de tarde aqui. Eu tô falando, ó. Eu tô girando, girando. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ali é o mapa. Acho que eu tô em cima. Eu tô vendo. Aí, eu tô vendo. Eu tô vendo o senhor. Ele tá aqui em cima. Ah, ele tá bem barrente aqui também. Eu tô com fio, meu. Eu vou ver o giro. Ah, você tá aqui. Então deixa eu voltar aqui pra ele. Olha ele ali, ó. Olha ele ali, ó. Agora eu vou conseguir pegar você aqui. Vai descendo. Fica de frente pro chico. Show de bola. Olha aí. Mavik versus Sparks. Olha aí, galera. Top, galera. É o voo coletivo aqui. O Sparks top. Ah, agora eu tô vendo. Caraca, irmão. Dá uma dancinha. Sobe não. Tô parado. Sobe não. Tô parado aí. Dá uma dancinha nele. Caraca, o bicho. A estabilidade boa, hein? Ah, tá. Eu que tô subindo, cara. É você que tá subindo, né? É. Eu tô parado e filmando você. Dá uma dancadinha igual a Vanda faz, ó. Bacana, cara. Eu vou filmar aqui a cachoeirinha. Eu vou filmar aqui a cachoeirinha. Eu vou virar aqui também. Agora dá uma melhorada aqui no Opus. Eu acho que se fechar ele todo, não entra a ventilação, pô. Por que isso tá arrebaçando? Ah, agora dá uma troca demais. Foi embaixo do seu, ó. Tá garoando. Pronto, tô vendo. Primeiro voo com drone na chuva, hein? É. É o drone e a prova d'água, galera. Tá dando umas garoinhas aqui. Ai, não mexe com drone, não. Olha que top. Cachoeirinha ali, que dá hora, hein, mano. Aqui, tá vendo? Tô vendo você, você bastando. Ó, Mepk. Bacana, limpado. Cadê o espaço? Eu bastou também aqui. Olha o meu espaço. Vou ir pra trás aqui pra dar espaço pra você. Chegou de bola, hein, essa cachoeira, hein. E parece que tomaram banho ali, cara. Tem uma camisa ali amarela, você tá vendo? Tô vendo. É uma camisa? É, uma camisa amarela do lado direito. Vamos descer, tá? Quer o vanzão aqui, hein, cara? É, mano, esse vanzão que ia ser aqui, cara. É, ele não tava nesses buracos tudo aí. Tem que ter cloragem lá, hein, hein. Tá vendo você. Não sei se ele é lindo. Tá aí. Segura o palco. Tá vendo um agaro aí, aqui. Ah, tá em cima do rio, ó. Tá vendo você. E o rio aqui, tá? Eu não tenho nessa altura aqui, não basta nem. Mas o rio da batonha do bom é legal. Tá travadinho, né? Deixa eu ver. Olha aí. Pode ligar de topo demais, não sei doido. O cara olhando pelo óculos, o cara parece que tá muito perto, né? É, a margem de filã. Você já olhou pelo óculos? Vamos ver a ribota, né? Olha aí, você vê. É muita correntinha. Ô, louco, cachoeiro. Caraca, maluco. Ele é estável, viu, pai? O dele. Está vendo ele? Tô, tô, tô. Nossa, maluco. Sensação maravilhosa. Olha lá os parquezinhos paradinhos, cara. Parado, parado, mano. Cadê, Gasparzinho? E na garoa, na chuva. É mesmo? É. Nossa, caramba. Tome o seu uso, né? Eu gosto aqui. Caraca, é muito forte, hein? Vou trazer esse parquezinho. Primeiro drone voando na chuva. Olha aí, ó. Vamos voltar, né? Aí, você primeiro. Ah, vai chegar. 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 Posso aí, Lindo. Que massa, tá? Ah, vai chegar. Ah, vai chegar. Ah, vai chegar. Massa, massa. Valeu. Muito a pena aí, galera. Olha aí, ó. Sparring. Med for a low-flow. Ele não vem, não, cara. Aqui, não está aqui, né? É o sensor de colisão. Vou voltar de ré com ele. Coragem. É que o bundelé que é pequeno aí, passa em qualquer lugar. Olha. Olha no modo esporte, ó. Olha o modo esporte. Eita, pega. Ligou o turbo. Que show, mano. Acho que ali já está garoando, Adão. Ali já está, aquele lado está garoando. Eita, pega. Ele vendeu o turbo ali. Sofre lá, galera. Dois meninos. Tem quanto tempo que você tem ele, Adão? Tem dois meses. Dois meses, já? É o terceiro voo. É o terceiro voo. Vem para cá, papai. Vem. Vem de ré aqui para o sensor. É, quem sabe, sabe. Olha, o Sparring vem de ré aí. Está zerado, hein? Zerado, zerado. Novo, novo. É. Deixa eu desligar aqui. E aí, galerinha. Beleza? Eu sou Adão Rob. E hoje estou aqui participando. Vamos voltar, de novo. Para melhorar para nós. Eu esqueci um detalhe aqui. Volta aqui. Ah, isso aí você pode comentar. É, é isso aí serve. Sabe? Erro de gravação. Vai, fala. Não, pode começar, pode começar. Não, pode começar, você vai. Vamos lá.